Oi, Sofia! A gente tá aqui pra comprar os presentes! Então vamos lá? Eu vou pegar minha cestinha, Sofia, vai pegar? Oi, Sofia! Oi, Sofia! Gente, quer dizer que a gente chegou na Disney? Sim! E a gente vai direto comprar presente por causa que eu tô muito ansiosa! Então o nosso primeiro vídeo, pessoal, já vai ser na Super Targetia! Porque eu fiquei sabendo que nessa loja tem muitos brinquedos! Então vamos lá? Quem quer acompanhar as meninas escolhendo os brinquedos? Eu quero me acompanhar! Gente, olha só! Lembrando que elas vão ganhar presente porque foi aniversário delas e a mamãe não deu presente! É! Que a gente combinou que ia comprar o presente aqui, não foi, Bela? É! E também porque aqui na Disney é tudo barato e aí o papai decidiu comprar tudo que a gente quiser! Nem tanto, né, filha? Só as coisas que são baratinhas, combinado? Então vamos falar pro pessoal se inscrever no nosso canal? Tá! Olha pra cá! Então, gente, não esquece de deixar o seu like! Então vamos lá porque aqui tá muito sol e calor! Né, Sofia? Vamos? Então vamos! Gente, as meninas andaram vendo uns videozinhos no YouTube de abrindo umas pupsis pequenininhos! Eu acho que elas estão muito ansiosas querendo isso! Vai, segura aí, papai! Vamos procurar? Segura! Brinquedo é lá do outro lado! Brinquedo! Eu acho que brinquedo é lá no final, Bela! Ai, gente, ele saiu, pelo amor de Deus! Ó, pessoal! É lá! Vamos por aqui, ó! Vamos por aqui, ó! Corre aqui no final do corredor, ó! Eu acho que tá chegando! Onde que é? Ó, já tô vendo umas coisas de criança aqui, hein? Passando, hein? Mas não é na piscineira, hein? Não, mas eu já tô vendo brinquedo! O que que é isso, gente? É a casa da louca! Só que ela não vem com as bonecos! Não? Só vem a casa? Só! Gente, olha a casa da LOL gigante! Meu Deus! Isabela, olha aqui! Tem um monte de coisa aqui já! Você não quer ver? Papai, a gente já tem! Papai querendo a máscara de dinossauro, gente! Papai! A gente já tem, né, Sofia? Papai gosta muito de dinossauro! Tem um monte de gente que gosta de dinossauro, ó! Olha só, gente! Olha aqui, essa roupinha! Olha quanta coisa! Olha aqui, nada! Olha aqui! Olha aqui! Eu quero levar um dinossauro! Eu gosto de dinossauro! Papai, papai! Me dá! É um dinossauro igual com a máscara! Todo mundo gosta de dinossauro! Olha aqui! Olha só, gente! Já tem coisa aqui, hein? Que elas gostam dessas coisas muito pequenas! Olha, Sofia, o Baby Shark! Olha aqui, gente! Mostra pro pessoal o Baby Shark, Sofia! Olha aqui, gente! A Sofia gosta! Espera aí! Ele não tá cantando? É! Uau! Olha, gente! Vocês vão querer algum desses, gente? Eu vou querer esses! Esse aí, Sofia? Eu também! O que que é isso aqui, gente? Ué, o que que é isso? Hum! Hum! Eu acho que isso aqui é um negócio bem diferente, ó! Você mole e revela um bichinho! Olha, Isabela! Tem umas casas aqui! Hum! Vamos ver! Papai! Você falou que ia pegar dois! Gente! Tem muita coisa pra gente ver! Olha só! Isabela! Tem muita coisa! Olha aqui! Isabela! Olha! O Fluffy pequenininho! Babies! Olha! Aqui tem... Gente! Aqui tem... Hatchmels! Meu Deus! Ih, Sofia! Olha o passarinho! Primo daquele que você tem lá em casa! Olha, gente! Quanta coisa! Olha aqui! Olha lá, Sofia! Olha aqui! Aqui tem Rainbow Cornies! Aqui tem, olha! Hatchmels! Olha! Num ovo gigante! Olha! Cheio de glitter! Gente! Tem muita coisa! Isabela, olha aqui! Sofia! As coisas do Little Pony! Olha só! Quanta coisa! Não! Olha aqui, Isabela! O que que eu achei! O que? Isso! O que que é isso, Sofia? A Sofia, pessoal! Não fala nada! Ela só tá jogando no carrinho! Olha isso! Isabela, olha os Pikmi Pops! Você já viu os Pikmi Pops? Gente! Cadê aqui? Vai pegar mais um, Isabela! Peguei! Peguei um no carrinho! Peguei um no carrinho! Meu Deus! E ele aqui? Cadê ele? Olha aqui, Isabela! Eu não vou levar tudo, não! Eu não vou levar tudo, não! Olha quanta Pikmi Pops! Olha aqui! Pikmi Pops de lhama! Olha, Sofia! Quanto Pikmi Pops! Pessoal, olha que bonitinho! Gente! Olha aqui, Bela! Olha! Olha aqui! Esse Pikmi Pops de princesa! Sofia! Você tá levando muita coisa, amor! Já tem muita coisa aqui! Hum! Fala aqui! Eu não vou me chamar! Se eu comprar isso tudo, eu vou te chamar! É mole? É mole! Fiu? Hã? E daí tudo isso eu vou te chamar! Ah, é? É assim? É, papai! Eu acho que você tá lascado! Deixa a gente conversar ali no caixa! Isabela, olha aqui! Unicórnio surpresa! O que é isso, Sofia? Gente! Eu achei a Baby Alive! Olha, Isabela! Isabela, aquele nenenzinho surpresa! Cadê? Olha aqui! Olha aqui! Sofia, olha aqui, Sofia! Sofia! Sofia Macedo! Sofia! Olha aqui, Sofia! Na verdade! É meu! O meu perdeu! O meu perdeu! Tá! Meu Deus! Sofia, para! Cara! A Sofia tá jogando! Meninas, olha só! Não! Não tá bom! A gente não vai levar isso tudo, gente! Mamãe! Eu já acabei! Já acabei! Já acabei! Vamos agora selecionar junto com a mamãe! Depois a gente vai mostrar pro pessoal o que a gente escolheu, tá? Tá! Mas pessoal, eu vou escolher o pessoal! Gente! A mamãe colocou o que elas escolheram aqui! Porque agora a gente vai escolher cinco presentes cada uma! Um! Mostra aqui pro pessoal, Isabela, o que você tá escolhendo! Esse! Ó! Esse! São só cinco, hein! Um! Dois! Três! Essa briceirinha super, super, mega fofa! Ninguém vai querer baby surprise? Cadê o baby surprise? Aí na sua perna! Quatro! Um! Cinco! Você, Sofia! Eu posso escolher só mais um! Cinco! Tem quatro aí, Sofia! Pode escolher mais um! Eu não posso escolher mais um! Você pode! O que é isso aqui? Cinco! Escolhi cinco! Você vai querer esses cinco, Isabela? Eu vou querer esses cinco! Ninguém vai querer esse aqui! O que é isso aqui? É rétmos! É rétmos! Já tem um monte disso! É! A Sofia escolheu um a mais! A Sofia escolheu muitos a mais, Sofia! São só cinco! Não! Só isso! Só isso! Pessoal! Eu amei! Só isso! Ela amou só isso! Isabela, você fica no crédito, depois você compra mais! Sofia tá com oito! Pode escolher só mais um! Mas olha só! O da Sofia é tudo baratinho! Tadinha! Então vamos fazer o seguinte, gente! A gente vai ver quanto é que custa pra fazer o mesmo valor! Tá, mas a gente não é justo ela levar muito e eu levar só! Mas o dela é barato! O teu é caro! Não! Então vamos! Então, pessoal! A gente decidiu o que a gente ia levar! As coisas desse lado são da minha irmã e as coisas desse lado são muito! Gente! Como foi difícil chegar a um acordo, hein! Mas a gente conseguiu, né gente! Depois a gente vai abrir esses brinquedos em casa e vai mostrar pro pessoal, certo? A gente pode pedir esse cachorrinho! Tá bom! Esse é um cachorrinho! Gente! Tem muita coisa legal pra gente abrir aqui, gente! Um negócio que eu nunca vi! Olha só, gente! É muito fofo! O bônus ainda vai ter que ser na Disney! Hum! Então tá bom! Vamos dar um tchau! Tchau! E, gente! Quando ele acabar, ele pode ir pra toquinha dele! Porque essa toca não é de jogar fora! Muito bom! Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, hein! Não! Apertar no sininho, não! Curtir a gente lá no Instagram! Tchau! Segui no Instagram! Bela e Sofia Macedo! Gente, olha a Sofia! Tchau, gente! Tchau, Sofia! Dá um tchau, pessoal! Tchau, tchau! Yupi! Gente, a Sofia só quer saber de levar pros brinquedos! A Sofia só quer saber que eu levo os meus brinquedos que eu escolhi! Tchau, pessoal! Ata as mãos delas! 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 Ata as mãos delas!